Nesse vídeo eu vou falar sobre as minhas primeiras impressões usando esse papel Stratmore Bristol. É um papel que está muito famoso aí ultimamente, muita gente me perguntando sobre esse papel, pedindo para falar sobre ele. Então eu comprei esse bloco, já comecei a fazer um teste aqui, comecei esse desenho utilizando ele. Então eu vou falar aqui nesse vídeo para você o que eu achei desse papel até aqui. Mas antes, se você gostou do tema desse vídeo, deixe um like no vídeo, porque isso é muito importante, ajuda muito no crescimento do canal e se você ainda não for inscrito, já se inscreva também, beleza? Bom, falando um pouco mais sobre o papel, esse é o papel Stratmore Bristol, o bloco vem com 20 folhas, o tamanho dele é maior do que o A4, ele é 27,9 x 35,6 cm, então ele é maior do que o formato A4 e menor do que o A3. É o da série 300, como você pode ver aqui, e a gramatura é 270 gramas por metro quadrado. Uma gramatura também show de bola, as folhas são bem grossas. Mas o que eu achei do papel Stratmore Bristol? Na minha opinião, é um dos melhores papéis disponíveis hoje no mercado. Gostei muito da textura dele, da cor, ele é um papel branco, como você pode ver aqui. Se a gente comparar com o Hannemulli Nostalgie, não sei se no vídeo dá para perceber, mas o papel Hannemulli Nostalgie, ele é bem mais amarelado, o que não quer dizer que o Hannemulli seja ruim, tá bom? Inclusive, tem vídeo aqui no canal, onde eu falo também sobre o papel Hannemulli Nostalgie. Eu vou deixar aparecendo aqui no card e botar na descrição do vídeo também. Mas com certeza, eu vou usar bastante esse papel, principalmente por causa da textura dele. O sombreamento fica bem liso, como você pode ver aqui. Não fica aquele efeito texturizado, aquele efeito poroso, ele é um papel liso. Inclusive, parece muito com o papel Hannemulli Nostalgie. Conforme eu estava usando aqui, fui percebendo assim a semelhança entre esses papéis. Porém, eles têm a vantagem de espalhar melhor do que o Lanna Bristol. Pelo menos na minha primeira experiência aqui, nos meus primeiros testes, eu pude perceber isso. Que o Lanna Bristol, ele é mais difícil para você conseguir espalhar o grafite. Muitas das vezes você faz ali os traços com lápis e depois, quando você volta espalhando, pode ficar aqueles tracinhos ali e dá um pouquinho mais de trabalho para desfazer. Já esse papel Stratmore Bristol, ele espalha com muita facilidade, não mancha com facilidade e dá um resultado muito bonito no desenho. Claro que o resultado não tem muito a ver necessariamente com o papel, mas sim com a técnica que você aplica. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do papel Stratmore Bristol. De repente, você estiver pensando em adquirir, vai facilitar aí para você. Beleza? Como ele é um papel liso, para você fazer partes escuras, tons de preto, como esse aqui, você pode usar diretamente uma graduação escura, que não vai ter problema, não vai ficar poroso. Então, isso também é um ponto positivo. Aqui, por exemplo, eu usei primeiro o lápis quadro B, depois eu voltei com o lápis 8B e consegui esse tom escuro e como você pode ver aí, está liso. Não está aquele aspecto poroso, aqueles pontinhos que alguns papéis produzem. Ah, e sobre esse desenho que eu estou fazendo aqui nesse papel, eu vou estar mostrando algumas partes aqui no YouTube em forma de tutorial. Então, eu quero que você deixe um comentário aqui abaixo do vídeo de qual parte desse desenho você quer que eu mostre aqui no canal. A barba, a textura de pele ou alguma parte do cabelo. Deixe aqui nos comentários que eu vou preparar um tutorial bem bacana sobre alguma parte desse desenho e trazer gratuitamente para vocês aqui no canal. Beleza? Então é isso. Fica aqui as minhas primeiras impressões sobre o papel Stratmore Bristol. Conforme eu for usando e for observando outros detalhes, outras características, eu vou falando aqui para vocês. Beleza? Então é isso. Um grande abraço e a gente se vê em um próximo vídeo. Valeu, fui!